Cinco coisas tóxicas que você tem na sua casa e usa diariamente, mas você pode se livrar já dessas coisas. São cinco coisas que foram testadas, comprovadas, estudo feito nessas cinco coisas que elas têm substâncias tóxicas. Durante o vídeo eu vou falar dessas cinco coisas, como você pode se livrar dessas coisas e pode substituir por coisas mais sustentáveis que não vai ser tóxicas para a sua saúde. E a primeira coisa, gente, que é tóxica para a nossa saúde é o plástico. Gente, foi estudo feito, comprovado que o plástico é tóxico, todo mundo sabe. Mas se você usar ele da maneira correta, ele não é tóxico para a minha saúde, nem para a sua saúde, nem para o meio ambiente. Gente, temos que saber descartar, como jogar isso aqui direto no lixo, por isso que o meio ambiente está poluído. Por isso que a gente tem que ter a consciência quando descartar um plástico, descartar alguma coisa, eu vou reduzir, eu vou parar de comprar o plástico. Mas, gente, não é todo mundo que pode substituir seus tapoés por potes de vidros. Por quê? Pote de vidros, canecas, jarra, é mais caro, é mais sustentável, é ótimo para a nossa saúde. Mas tudo isso tem um custo, tudo isso é caro. Só que temos que pensar no custo da nossa saúde também. A toxicidade do plástico não é só nas tapoés, é nas garrafinhas de água, nos galões de água mineral também. Toda vez que for esquentar uma comida, colocar no micro-ondas, aí sim, solta essa substância tóxica que faz mal para a nossa saúde. Mas se você usa o tapoé de maneira correta, não tem mal nenhum, porque eu sempre tive na minha casa. É mais sustentável ter o de vidro, mas tudo tem um custo, não é todo mundo que tem condição, como eu hoje não tenho. E a toxicidade do plástico está quando esquenta ele, tanto na água, na garrafinha, no galão de água mineral também. Gente, tudo isso é muito prejudicial para a nossa saúde. Mas veja bem, se todo mundo for jogar suas tapoés fora, seus fitos de galão de água mineral fora, não é isso que eu quero que você faça. Eu quero que você use com consciência, tenha consciência e use da maneira correta. Mas saiba que foi estudo comprovado que essas cinco coisas são tóxicas se você usar de maneira errada. E a outra coisa que é tóxica são os aromatizadores de ambiente, mas com as essências artificiais. Daí que causa a toxicidade, porque as essências artificiais em local fechado, em ambiente fechado, solta uma substância tóxica. Não é para você se livrar do seu aromatizador de ambiente, mas veja que você pode substituir a essência artificial com essências naturais. Essência de eucalipto, essência de canela, essência de limão, essência de hortelã, de lavanda, tudo são essências naturais. As essências tóxicas podem estar na vela, podem estar nos sachês que você coloca na sua gaveta, no seu guarda-roupa, no palitinho. Sabe aquele sachê que coloca no vidrinho e aquela palitinha? Pode estar naquela essência ou no aromatizador, até aquele que você liga direto na tomada que solta o furozinho assim de fumaça. Gente, a próxima coisa que é tóxicas, que a maioria das casas já compraram ou tem, gente, foi testada, não foi eu que procurei, que inventei não, tá? Só trago conteúdo aqui que eu pesquiso, que eu vejo que tem relevância pra mim, aí eu quero compartilhar e ajudar você também. Foi feito o teste em dois produtos de limpeza que tem fragrâncias artificiais tóxicas. São o desengordurante com a fragrância de laranja, que é artificial, e o multiuso com a fragrância de laranja, que é artificial. Gente, esses dois produtos de limpeza que tem essa fragrância artificial tóxica, você pode substituir por multiuso caseiro, natural, que você pode fazer em casa. Pode trocar essa fragrância por fragrância de limão, de vinagre, tudo isso você pode fazer na sua casa. Eucalipto também, você pode pegar as cascas da laranja, da tangerina e fazer multiuso desengordurante naturais da sua casa. É mais acessível, é mais econômico e a sua saúde agradece também. Eu não tenho esse multiuso, eu não tenho esse desengordurante com aroma, com a fragrância artificial de laranja, mas eu sei que tem, eu já senti, eu já vi nos mercados, a indústria está lançando sempre. Não é que eu quero que você tire todas essas coisas da sua casa, foram estudo feito, comprovado e teste nessas cinco coisas, porque as substâncias, as essências, as toxicidades que tem são pouquíssimas. E a última e duas coisas que eu vou falar aqui são tóxicas, eu tenho, tá gente? Mas veja como você pode usar da maneira correta e como você pode substituir essas duas coisas por produtos mais sustentáveis, que não é tóxico nenhum para a sua saúde. Gente, é o sabão em pó e o amaciante, eles são tóxicos. E por que que eles são tóxicos? Por causa da fragrância que está neles. A fragrância que é tóxica, solta uma substância tóxica. Imagine você, eu mesmo tenho rinite, eu mesmo tenho problema de cheiro muito forte. Você já sentiu aquele cheiro de amaciante incomodada com a roupa? Eu não tenho, gente, sinceramente, eu não consigo usar uma roupa e ficar sentindo o próprio cheiro forte de amaciante em mim. Você, às vezes, quando abre uma gaveta, eu já tive esse problema. Abrir uma gaveta, o cheiro tá no meu, o cheiro fica na minha mão. O amaciante muito forte, se você tem problema de rinite, sinusite, asma, tudo quanto é coisa alérgica a cheiro, o uso em excesso dessas coisas, desse cheiro do sabão em pó, do amaciante, vai te causar espirro, tudo quanto é dor de cabeça. E você não sabe, mas é o cheiro, a fragrância artificial, aquele cheiro que tá te causando a toxicidade aos poucos da sua saúde. Veja bem, você, às vezes, não consegue dormir, tá no ambiente fechado. Abre o seu guarda-roupa, aquele cheiro, mas aquele cheiro, às vezes, tá inalando todo dia, diariamente. Isso, com o tempo, é prejudicial pra sua saúde. Eu não consigo, gente, pelo amor de Deus, eu não consigo. Porque o cheiro muito forte me incomoda, me faz mal, eu fico espirrando, me dá dor de cabeça e, sinceramente, faz um mal enorme pra nossa saúde. Um exemplo, gente, sabe o sabão em pó? Quando minha mãe, eu tinha meus 12, 13, nova, jovem, jovenzinha. Minha mãe lavava cabelo, lavava roupa com joar. Sabe que o joar, ele é feito como sabão, sabão em pó pra lavar roupa, lavar tudo. Minha mãe usava joar pra lavar roupa e lavar cabelo. Olha que maravilha. E você sabia disso? Se você sabia, deixa seu comentário aqui. Gente, você pode substituir o amaciante por vinale de álcool. Suas roupas ficam macias. As fibras das suas toalhas, as fibras das roupas de cama vão ficar macias, gostosas. E não tem substância, cheiro nem um de vinagre. Veja que dica ótima que eu tô passando pra você. Gente, não é pra você jogar seu amaciante. Não é pra você jogar o seu sabão em pó. Senão a indústria hoje não tá fabricando sabão em pó, fabricando amaciante. Mas é a quantidade. Se sua roupa não está suja, tá só com cheirinho de suor. Você caminhou, fez uma caminhada, foi pra lavar. Use uma dosagem menos de sabão em pó. Ou não quer o sabão em pó, usa o detergente que é neutro pra lavar suas roupas. Não precisa ser sabão em pó artificial, porque é a essência artificial que causa a toxicidade. Que é pequena. Não é uma coisa que tá agredindo, que você vai acabar com você. São doses mínimas de toxicidade que tem nessas coisas, tá gente linda? Mas é pra você ter cuidado, ter mais cautela. Quando comprar essas coisas, olha a fragrância. Qual é a essência, se é natural, se é artificial. Pra você não trazer pra casa uma fragrância artificial que seja prejudicial pra sua saúde. Procure fragrâncias mais naturais, que seja mais apropriada, mais sustentável pra sua saúde. E assim, não ser prejudicial pro meio ambiente também. No caso do plástico, no caso dos tapoé, no caso dos botijão de galão de água. Tudo isso são pra você comprar com consciência, comprar consciente. Tudo na hora de você comprar, olhar os rótulos, ver as fragrâncias, ver as substâncias, ver os ingredientes. Dê preferência aos ingredientes mais naturais. Como eu falei anterior, tudo tem um custo. Tudo tem custo nessa vida. Por isso que esse conteúdo é pra você pensar, repetir. Pra que você futuramente não tenha custo com a sua saúde, tá gente linda? Pensa nisso direitinho. Esse conteúdo eu pesquisei, procurei a fundo, pra trazer e contar todas essas 5 coisas que são tóxicas. Mas não vá jogando tudo fora. Pense e use da maneira correta, pra não ser prejudicial nem tóxico pra sua saúde. Nesse vídeo foi pesquisado, foi testado essas 5 coisas que realmente temos na nossa casa. Que tem substâncias tóxicas mínimas, mas tem. Mas se você souber usar da maneira correta, da maneira que realmente não vai ser prejudicial nem tóxico pra sua saúde. Mantenha as suas coisas em casa. O aromatizador de ambiente não vai jogar fora, não vai se desfazer deles. Substituir a aroma artificial por aroma fragrâncias naturais. É isso que você consegue fazer. Gente, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou desse conteúdo, agregou valor pra sua vida. Se você já sabia que essas 5 coisas eram tóxicos pra sua saúde, deixa seu comentário aqui. Esse vídeo é só pra te ajudar. E você também comprar as suas coisas hoje. Lê os rótulos, lê as instruções. Tudo com mais consciência pra gente não comprar uma coisa e chegar em casa. Fizemos uma compra inútil, uma compra desnecessária. Procure comprar sempre ingredientes naturais. Nada de ingrediente artificial. Isso é muito importante. Gente linda, se você gostou do vídeo, gostou desse conteúdo, já deixa meu joinha, já se inscreve e vem fazer parte da comunidade minimalista que toda semana eu trago novos vídeos pra ajudar você. E assim você fazer compra mais sustentável e de qualidade e não seja prejudicial pra sua saúde também. Esse foi o vídeo de hoje. A gente se encontra nos próximos vídeos que eu vou deixar aqui embaixo na descrição e fixado no primeiro comentário. Corre lá que a gente se encontra por lá. Uma chuva de bênção pra você. A gente se encontra no primeiro comentário. 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 O que é isso?